1, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Oi! Já acabou de falar. Já acabou de falar. Já acabou de falar. Olá! Estou a segurar o objetivo. Alguma ajudinha? Oh, meu Deus! Bem melhor. Hackeiei o planeta. Te pedi. Oi! Já acabou. Já acabou de falar. Já acabou de falar. Vou gravar a boteira no corpo. Aqui estou. A gente se vê. Agora isso. Posso precisar disso mais tarde. Sua rua. Você está na minha mira. Olá! Polícia online. E aí? Que onda? Já acabou de falar. Minha habilidade suprema está pronta. Vem carregado. Venham aqui. Procurando por... Apagando as luzes. Com um objetivo. Mais um pouquinho mais. Não faz mal, hein? Oi! Olá! E aí? Já acabou de falar. E aí? E aí? Objetivo A. Capturar. Escolt a carga. Volta. Já acabou de falar. Isso é melhor. Volta já, já. Já acabou de falar. Já acabou de falar. Ah, dessa vez você vai morrer de verdade! Sinalizador em posição. E aí? Tô pronta pra reagrupar. Agrupem-se comigo. Inicio. Eram os heróis. Que vencem a isso. A gente se vê. Estou escutando a carga. Solicitando assistência. Acabou de falar. Te peguei. Vamos ter certo de todos. Merta! Nada de duplo. Moira presente. Sua carta. Apagou duas luzes. Não. A carga está em movimento. Juntem-se a mim. Vem melhor. Graças. Estou pronto. Adiante a carga. Ative 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 a carga. E aí? Sempre pense em uma saída. E aí? É. Obrigada. Estão entrecortando a carta. Venham aqui. Atra de você! Barriga, ativada. Abate tudo. Acabou de falar. Ai. Minha mãozinha. Procurando por mim? Vou acompanhar a carga. A carga está sendo aprofundada. Posso precisar disso no estado? Apagando as luzes. A carga está se movendo. Alguém sim, fica com ela. Siga seu caminho. Vitória. Jogada da partida. Abate tudo. Tchau. Agora pronto. Se inscreve. Tchau. 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 E aí? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.